Boa noite, cardápio de hoje. Bolinho para fritar, composto de almôndega. Coloquei o alho, cebola, coentro, cebolinha. Só isso. Eu estou mexendo, coloquei a carne. Os bolinhos passei no ovo, estou passando no ovo. Depois eu vou passar na farinha de rosca. Passando no ovo para fritar. Aqui a pepeira. Pense na delícia. Bolinho frito. Estou chamando almôndega. Estou chamando almôndega. Bolinho frito. De carne. Bolinho de carne frito. Aqui como eles ficaram. Vou pisar mais dois. Se inscreva no meu canal. Tchau. 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 Tchau.